Música Hoje o Mãos Solidários veio até o bairro São Bernardo em Campinas para contar uma história de mais de 30 anos. É a história do Instituto Ser, que dá mais qualidade de vida para quem tem autismo. Na quadra, na sala, nos rostos de quem vem aqui, a alegria é a tradução da palavra independência. Para Mariana, é muito mais que uma escola. Minha casa, e eu estou acostumada com tudo que eu faço, estou todo dia das minhas matérias, matemática, português, dança, teatro. Nem parece a mesma menina. Quando Mariana chegou aqui, era mais quietinha na dela. Não demorou muito para desabrochar. Me ajuda bastante, porque desde que eu entrei aqui, eu tinha 9 anos. Então, eu fui aprendendo com as pessoas em dança, teatro. Então, foi me acostumando. Outras sementes brotam aqui. No Instituto Ser, o jardim é florido de histórias de qualidade de vida para quem tem autismo. Na sala de aula, o jeitinho de cada aluno é respeitado para dar vida ao aprendizado. A proposta pedagógica do Instituto Ser compreende o educando na sua singularidade, no seu fazer corporal. E, num primeiro momento, nós procuramos estabelecer um vínculo com esse educando, para conhecer o que ele gosta de fazer, quais são os seus interesses, como ele se posiciona diante de determinadas situações. E, com isso, nós vamos construindo e elaborando estratégias pedagógicas, com o objetivo de proporcionar novos conhecimentos, novos interesses, para que essa aprendizagem se fortaleça de uma forma significativa. O autista não é um ser único. Respeitar as diferenças é fundamental. Por isso que a gente foca nessa singularidade. Essa aprendizagem, ela acontece de forma singular. Porém, o nosso trabalho, ele acontece no coletivo. Essa aprendizagem, ela é desenvolvida num grupo. Então, esse sentir, esse ser e esse estar, é de forma coletiva. É uma aprendizagem em conjunto. É uma relação em grupo. Apesar, apesar não. Mesmo a gente vendo essa singularidade desse sujeito, desse educando, que tem suas particularidades. Aprender as letras, desvendar a geografia, ir muito além. Aprender é divertido. É uma aula que a gente traz a experiência deles, o que eles têm para me ofertar. E dentro disso, a gente vai transformando isso em aprendizado. Então, eu trago recursos como o Mapa Mundi, para que eles descubram onde está o Brasil. E depois a gente trabalha as letras móveis, com a nomeação das letras e a formação da palavra Brasil. O resultado é colhido a cada dia. Com muita garra, com muita... Diariamente, a gente vê a melhora deles, né? Às vezes, na escrita, na atenção, na interação. Que a alfabetização vai muito além, na verdade, do que só a leitura de saber os números e as letras. Vai também deles saber o que acontece ao redor deles. Na terapia ocupacional, atividades simples e muito importantes para a conquista da independência. Nós trabalhamos a parte de coordenação motora fina, coordenação visomotora. Uma coordenação de uma maneira global, para que no dia a dia eles consigam fazer as suas atividades de vida diária, que chamamos. Então, é conseguir abrir um creme dental, colocar esse creme dental na escova, segurar corretamente a escova. Então, se a gente não tem uma habilidade motora específica, a gente não consegue fazer esses movimentos. Como também, abotoar uma camisa, dar o laço no calçado. Então, nós estamos preparando os educandos para que eles façam essas atividades de vida diária de uma maneira efetiva. O que se aprende aqui, traz benefícios para a vida toda. Na verdade, essa atividade, a gente está dando habilidade para que eles consigam passar uma roupa no futuro. Então, essa atividade, a gente está apresentando o ferro. Então, eles só estão passando numa pintura, para depois a gente estar abrangendo as peças do dia a dia, as peças de roupa. De passinho em passinho. De passinho em passinho. Passinhos importantes. Até na quadra. As atividades têm gostinho de liberdade. Ela é muito importante, né? Então, com a educação física, além de eu poder trabalhar todos os esportes coletivos, os esportes adaptados, os jogos, as brincadeiras, eu consigo passar essa minha experiência. O que de importante para mim a educação física fez? Então, além de eu passar a minha experiência, eu posso trabalhar o social, o vínculo. Isso que prejudica que eles têm dificuldade. É muito importante. Trocar experiências e fazer amigos. O esporte abre portas para uma vida melhor. É muito importante isso, né? Essa socialização. O esporte traz isso. Muito importante. 30 anos de história. A gente vai conhecer um pouquinho mais do Instituto Ser. Aqui comigo estão a Cláudia e a Fátima. Tudo bem? Tudo bem. Como é que nasceu o Instituto Ser? O Instituto Ser nasceu em 1989. Um trabalho de curso de terapia ocupacional. E sempre teve um propósito de desenvolver e educar pessoas que hoje nós chamamos de transtorno do espectro do autismo. Agora, o autismo tem muitos desafios, né? Tanto para a família, tanto para quem tem o espectro, né? Quais são, Fátima? É como se fosse uma trajetória também de 30 anos, né? Muitas coisas se modificaram, até em tratamento. Evoluiu. Muito. Até então não se conhecia muito, né? Isso. Eu penso que hoje as pessoas com autismo têm muito mais recurso do que tinha quando nós iniciamos. Na verdade, o diagnóstico era bastante precário. A gente nem tinha esse nome transtorno do espectro do autismo, em que hoje a gente considera algumas características clínicas. O diagnóstico ainda é feito clinicamente nas áreas, em duas grandes áreas. Na área da socialização, na área da linguagem, com prejuízos que vai desde um nível severo até um comprometimento mais leve. Porque o paciente com a síndrome não é única, né? Cada um tem um tipo, né? É. E dentro do TEA, né? Eu vou me referir a TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, nós também temos as comorbidades. Então, é aí que a gente vai ter quadros juntos, né? TEA com deficiência mental, TEA com síndrome de Down. Então, hoje, tem sido possível a gente realmente definir um pouco mais. Eu não penso que é no desenvolvimento humano. Porque quando a gente recebe, eu falo assim, nós recebemos uma pessoa. Não é? E essa pessoa, ela tem que ser cuidada nas suas potencialidades e nas suas dificuldades. Talvez, talvez, o perfil de tratamento deva estar nessas áreas. Na individualidade, né? De cada um. Isso, isso. O que a gente chama hoje de... É muito a proposta de um programa individual, quando você vai tratar. Como é que os alunos chegam até aqui no Instituto? Geralmente, vêm encaminhados, não é? Ou por outras famílias, outros pais, que já conhecem o Instituto Ser, ou pelos médicos. Geralmente, as especialidades, porque ou um neurologista, ou um psiquiatra, e que já vem com o diagnóstico. Não é? Solicitando o tratamento. Agora, eu até queria que a Cláudia falasse um pouquinho, né? Que tipo de atendimento tem aqui, Cláudia? Nós trabalhamos desde uma estimulação precoce. O que seria estimulação precoce? São crianças menores de 4 anos. É uma educação, ou um tratamento, né? Que a gente chama de urgência. Pela própria plasticidade que existe, cerebral que existe, né? Então, esse, vamos dizer assim, o prognóstico fica mais flexível para essas famílias e para essa criança. Então, quanto mais cedo, melhor o tratamento. Geralmente, uma área da fonoaudiologia, não é? Da psicomotricidade. E trabalhar a fala também é importante, né? Principalmente, né? Porque a gente tem, dentro do espectro do autismo, né? Essa dificuldade da fala, muitas vezes da linguagem, não é? Então, trabalhar precocemente isso favorece muito esse prognóstico. Nós temos uma alfabetização até o ensino médio. O ser é uma clínica escola. É uma escola, né? É uma escola, está dentro do ser, essa criança, esse adolescente, vai poder usufruir de toda a parte pedagógica, música, teatro, dança, robótica, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Então, uma gama, né, de áreas, não é? Porque nós falamos de um transtorno que ele afeta globalmente o desenvolvimento dessa pessoa. E é importante que eles tenham contato com essas atividades, né? Sim, e nós trabalhamos de uma forma transdisciplinar, onde todas as áreas estão envolvidas, né, para o tratamento e o desenvolvimento dessa pessoa. E vocês percebem resultados na prática, falando no desenvolvimento do aluno? Sim. O que a gente busca é sempre mudar o estado que se encontra essa criança ou esse adolescente. A gente busca, eu vou chamar de uma adaptabilidade melhor na área social, não é? Um entendimento de mundo melhor, não é? Uma expressão, vamos pensar, que são crianças que muitas vezes, pela ausência de fala, não é que ela não se comunica, né? É, é o jeito que se manifesta. Isso, e os recursos também para comunicação hoje são ampliados, não é? Com comunicação alternativa, enfim. Há uma gama de recursos no tratamento, na estimulação dessa pessoa, que favorece o desenvolvimento de habilidades. Hoje é muito difícil você não mudar, eu falo, o estado clínico dessa criança, né? Quando eu falo estado, eu estou me referindo, às vezes chega. Do jeito que chegou aqui, né? É, com uma ausência total de comunicação. É, a questão da família também é importante na evolução, né, do autista. Sim, o envolvimento tem que acontecer. Na verdade, as estratégias hoje que são aplicadas para o desenvolvimento de habilidades dentro do tratamento tem que se estender à família, para que, por exemplo, um desfraude, né? Como que isso vai ser feito? Até isso, né? Até isso, a gente tem, sim, temos que pensar no desenvolvimento mesmo humano. Então, isso quer dizer que a família, ela vai ser efetiva em todos os momentos desse tratamento. Não tem como separar. Porque muitas vezes a família, a princípio, ainda não sabe como lidar ainda com aquela criança, com aquele adolescente. Então, ela também precisa aprender, né? Sim, até como ou em que lugares passear, né? É uma dificuldade da família. Quais são os lugares em que essa criança vai ter menos incômodos? Porque alguns, eles têm uma sensibilidade maior. O problema é grande, social. Ambientes diferentes ou qualquer mudança é motivo. Muitas vezes, para uma crise. Então, a importância, realmente, até na escolha do lugar de ir passear, fica importante. Isso que a família tem que ir aprendendo, onde levar, né? O parente, o filho, né? Isso, isso. E, geralmente, a família, tanto pede ajuda, como hoje a gente tem pais que, que eles mesmos já são conselheiros de outros, né? Tem, eles vêm aqui... Acho que tem que ter essa troca. É, tem. Nesse momento onde haja essa troca. E eles vêm, acabam passando por outras experiências. Isso ajuda, é uma mão que se estende, né? É, tem grupos de pais, né? É, que já é um passando a experiência para o outro, um com o filho mais velho, podendo ajudar o que tem um filho menor. Não é mais. Como fazer parte, efetivamente, essas famílias do Instituto C? Acho que é fundamental também os feedbacks, porque muitas vezes esse educando já mudou aqui e muitas vezes na casa ainda não apareceu. E precisa ser continuado, né, Fátima? E esse percurso, né? Essa trajetória de evolução, ela tem que se dar de maneira contínua. Porque tudo vai impactar no desenvolvimento, né? Isso. Não adianta mudar aqui, não é? E não mudar nos outros ambientes que essa criança frequenta. Por exemplo, a escola regular, eles também frequentam? Alguns sim. É importante essa interação entre aqui e a escola? Sim. Nós fazemos essa parceria, né? Eu prefiro chamar de parceria, porque a escola, ela tem o formato dela também, não é? E a gente vai ajudar na adaptação dessa criança. E a escola, hoje, as escolas estão preparadas para receber o aluno autista? Muito mais, né? Do que há 30 anos atrás, não. Era diferente mesmo. A gente começa com escola especial, né? Hoje, ainda se tem, a gente escuta falar em salas de recursos dentro das escolas estaduais ou municipais. E é importante que as escolas vão se preparando cada vez mais, né? Conhecendo realmente essa síndrome. Mas o formato hoje é de inclusão mesmo, não é? De poder... A organização é importante, né? Isso. Mas precisa também pensar nessa criança, não é? Qual é a demanda dela? O que ela precisa agora? Isso não significa que ela não pode estar, não é? Ou numa escola regular. Hoje, ela vai estar na escola regular. Mas eu sempre coloco qual é a demanda que essa criança está fazendo. Então, o currículo tem que ser realmente adaptado, tem que ser muito flexível. Que traga retorno, né? Isso. E que efetivamente, não é? Essa criança pertence. Não é estar lá, né? Aqui a gente falou de alguns trabalhos, né? Por exemplo, eu vi uma piscina. O que é feito ali? Toda uma psicomotricidade dentro da piscina. Ele vai desenvolver o quê? Toda coordenação motora, né? De uma forma geral. Mas principalmente adaptação nesse meio, não é? Mas até realmente a natação propriamente dita, não é? É possível se desenvolver até... E vocês vão recebendo relatos das famílias a respeito deles? São feedbacks, as reuniões são de feedbacks constantes, não é? Agora, vocês começaram com a terapia ocupacional nos primeiros anos e foram evoluindo para outros tratamentos? Não, desde o começo, a terapia ocupacional fazia parte de um programa junto com uma pedagoga, junto com uma psicóloga e a educação física. Nós tínhamos quatro áreas atuando já com essa criança desde o início. Depois, outras áreas foram, né, sendo... Se incorporando. Né? Assim, fazendo parte, completando. E hoje a gente tem um quadro bastante grande de atividades fazendo o que a gente chama de uma transdisciplina. Certo? A gente vai dar uma pausinha no nosso bate-papo, porque eu vou fazer um intervalinho rapidinho e você não sai daí que eu volto já já. A gente vai dar uma pausinha no nosso bate-papo, porque eu vou fazer um intervalinho rapidinho e você não sai daí que 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 você não sai daí. A gente vai dar uma pausinha no nosso bate-papo, porque eu vou fazer um intervalinho rapidinho e você não sai daí que 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 você não sai daí. Já passaram nesses 30 anos. Eu acho que eu posso chamar de uma complexidade, né, nos desafios. Eu acho que tanto na atualização, né, principalmente na atualização aí dos estudos, né, do que se tem de mais atual, né, o que está se descobrindo para aprendizado. Porque foram anos de descobertas, né? Anos de descoberta para a aprendizagem e tratamento dessas pessoas, mas principalmente como uma empresa se manteve ou se mantém durante 30 anos, como uma equipe se efetiva durante esses 30 anos, se atualizando. O Instituto CER também foi se conhecendo, né? Foi crescendo e se conhecendo. Eu penso que o primeiro grande desafio foi realmente no início sem diagnóstico, tá certo? Trabalhando com crianças que tinham dificuldades no desenvolvimento ou problemas no desenvolvimento, mas nós nunca nos distanciamos do potencial que tinha essa pessoa e que tem essa pessoa. O foco sempre foi o aluno, né? Isso. E também pensar hoje, né? Por a gente ter muito mais definido esse diagnóstico e do que essa criança precisa para o seu desenvolvimento, também a gente nunca se esquecer. Eu acho que o desafio continua, porque nós temos uma pessoa ali, né? Que ela é cheia também de desejos. Sonhos. É, é cheia de sonhos, principalmente aqueles que têm hoje uma vida praticamente que normal, né? Que trabalham, né? Isso. Passaram por aqui, onde estão? Que trabalham, que namoram, não é? É assim. Não é uma barreira o autismo? Não, não. Então, eu penso que os desafios de futuro hoje é o que tem que nortear os estudos, não é? Quais são as ofertas, porque de tratamento a gente já sabe, já está mais delimitado. Qual caminho a seguir, né? Agora, e o futuro? Não é? Como atender essa pessoa em seus desejos, né? Que eu penso que isso, a gente fica ali quase que metódico, né? Precisa desenvolver habilidade, coordenação motora, precisa desenvolver as AVDs, precisa desenvolver ser um ser humano funcional, né? Mas eu questiono, funcional em que e pra quê? Qual é o desejo? A gente tem várias habilidades, né? Isso. E eles não são diferentes. Sim, como hoje a gente tem, mesmo daqui, né? Que iniciaram lá atrás e que já são formados, tem uma faculdade. E falando assim, gerações passaram por aqui. Passaram, passaram gerações. É bom ver, né? Esse fruto nessa semente que vocês plantaram, né? Você falou de faculdade, o que vocês já semearam, né? Isso, e pensar assim, quando eu falo, qual é o perfil dessa pessoa, não é? Senão a gente acaba dando a mesma faculdade pra todos, né? E cada um vocês tem que ligar, né? Já é um modismo. Eles têm maior facilidade na área tecnológica, não é? Mas eu ainda questiono, né? Como usar e pra todos. E quando eles chegam aqui, vocês fazem, vou falar assim, uma espécie de raio-x pra identificar qual é a habilidade, qual é a demanda. É feita essa avaliação? Eu penso que por mais que hoje a gente tem protocolos de avaliação, ainda fica assim. Aonde nós estamos, temos ainda que avançar. Por quê? Eu acho que nesses 30 anos o ser diminuiu a margem de erro ampliando a equipe. Mas quando você fala de margem de erro, o que você quer dizer? Eu falo assim, esquecemos da área motora ou da área da linguagem. Mas o ser foi ampliando em ofertas, não é? O teatro nunca deixou de ser uma oportunidade de ampliar a narrativa, de ampliar a linguagem corporal, de ampliar... E que muitas vezes eles não leem numa aula de português, mas eles têm o texto decorado para a aula de teatro. Então essas ofertas que ficam importantes, porque às vezes você tem o mesmo objetivo, não é? E o resultado é outro, é muito interessante. E o profissional que atende esses educandos também são profissionais capacitados para atender o autista? Como é que é? Hoje a gente tem uma série de cursos, mas na nossa equipe a gente estuda frequentemente. Isso é uma coisa, né? Essa união e essa cooperação de trazer essas ferramentas que cada um tem para uma discussão diária que a gente tem aqui. E você vai se capacitando no dia a dia, né? Nós vamos nos capacitando. Porque o aluno traz uma demanda, né? Sim. E na sala de aula, como é que é? O aprendizado de aula. Sim. Primeiro, a gente tenta a formação de grupo pelo ciclo de vida, não é? Pelos interesses. Qual é o interesse? É uma criança, então é com criança a estimulação. O outro é espelho de desenvolvimento, né? Então fica importante... E elas estão interagindo uma com a outra, né? Essa interação, essa socialização que é aprendizado. Implica em aprendizado. O ensino-aprendizagem, ele só ocorre quando eu imito. Eu imito um som, eu consigo imitar uma posição de corpo. Você falou do espelho, né? Isso. Eu imito uma letra, um número. Eu imito. Depois eu vou saber o que é esse número, não é? Eu vou tentando mostrar pra essa criança o significado de cada coisa. Mas primeiro é pela imitação. E sendo pela imitação, não tem como. Eu não colocar um adolescente com outro adolescente. E não com uma outra criança, né? Não tem como. Você afunilando e deixando também eles mais confortáveis, né? No aprendizado, no que eles estão fazendo, né? E eles chegam aqui, que horário? O que eles já começam a fazer? Eles têm opção de meio período. Eu falo opção, porque muitas vezes, quem está na escola regular ou quem está trabalhando já, a gente chama... O Instituto Ser é o contratudo. Então, no outro período, eles estão aqui. Nós temos período integral. Ou as terapias em si. Entendi. Vem só pra fazer terapias. Aqueles que já passaram pro aprendizado, igual você falou, na faculdade ou tá trabalhando, vem e fazem a terapia. Tem opção de terapias. Ou tem uma área ou outra, como eu falei. Um teatro, uma música. A gente pode até chamar o programa Melhor Idade, né? Tem também, é um espaço de convivência. Tem um espaço de convivência, onde se é qualidade de vida, a gente trabalha sempre pra melhor qualidade de vida. E o aprimoramento das habilidades adquiridas, não é? E vocês acreditam, assim, nessa melhora, nessa qualidade de vida, que vocês realmente, transformando a questão do autismo, a visão que se tinha antigamente e hoje, já mudou muito, né? Falando aqui da questão do preconceito. Sim, sim. Mudanças, eu acho que nesses 30 anos, aconteceram, assim, muitas. Muitas, não é? E o importante é a gente também pensar. Às vezes, a gente também vai pelo modismo, não é? E muitas vezes tem que retomar, não é? Ao que deu certo, não é? São experiências, né? Isso. Eu gosto sempre de dizer que o ser está em todas as técnicas, estratégias, palpadas na ciência. Naquilo que realmente não há, funciona e que há uma comprovação. Ou seja, foi medido já a evolução. Não é? E o modismo, ele precisa ainda passar pela ciência. Ele ainda precisa ser objeto de verificação. Vocês acreditam que hoje a sociedade, em relação ao autista, está como? Melhor posicionada? Tem um entendimento melhor? Já evoluiu nessa questão? Ou ainda está caminhando? Acho que o maior conhecimento, né, Fágio? Acho que a gente, eu vejo com o maior conhecimento, né? Da escola, né? Da comunidade, das empresas, dos profissionais. Hoje, contrato a profissionais autistas? Sim. Hoje, sim. A diversidade é importante? Com certeza. Muito importante. É o espelho, né? É a inclusão, né? É a inclusão no espelho. Seria a inclusão efetiva. O pertencer, na medida em que você se sente pertencendo a algum lugar. Você se valoriza. Isso, aí eu começo a colocar as minhas habilidades. Não fica só numa caixinha. Não, não fica. Mas ainda, para os pais conseguirem o tratamento, é com muita briga. É. Ainda é com muita briga. É que eu estou tentando chegar nesse ponto, né? A gente sabe que tem direitos, mas na prática é diferente. A sociedade avançou na lei, mas na prática é diferente, não é? É, os pais têm que recorrer à justiça, não é? Realmente entrar com o processo para requerer o que eles têm de direito. No estado de São Paulo isso é possível, não é? Já está um pouco mais avançado. Sim, no estado de São Paulo a gente tem o respaldo da lei e eu acho que as famílias têm esse direito e podem fazer essa opção, não é? Pelos tratamentos, pela gama de profissionais que têm na atuação com o transtorno do autismo com essa pessoa. Os pais vêm com essa preocupação na questão de direitos que eles teriam, que têm direitos dos benefícios, eles trazem isso também para você? Trazem, hoje já trazem. Hoje já tem essa clareza. Já tem esse conhecimento. É, já tem esse conhecimento. Isso é importante, né? Que é possível. A gente falou dos 30 anos até aqui e para o futuro. Você falou um pouquinho, né? Quais são os desafios daqui para frente? Já pararam para pensar, ampliar, atender mais gente ou trazendo novas atividades? O que vocês pensam? Sempre, né? Como assim? Eu penso que a área tecnológica é uma área que tem que ampliar ainda mais, né? Os recursos já existem, tem que ser colocados em práticas, mas outras áreas também são necessárias. Outras áreas, como eu disse, falta ainda oferta de futuro, né? Falta ainda, aqueles que vão se dar bem na área tecnológica, ótimo. Parece que o terreno já está quase pronto, né? A gente falou da área da informação, da tecnologia. Outras áreas, como é que vão receber essas pessoas e como vão se preparar mesmo para dar esse futuro? A inclusão é o desafio. A inclusão, ela está em tudo. Ela não é segregada a área da tecnologia ou a área de humanos. Da arte. Não, ela está em tudo. Não é? Eu acho que esse é o desafio. É. Olha, eu vou agradecer a participação de vocês. Muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho. E você que nos acompanhou até agora, até nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. E você, quer conhecer de perto o trabalho do Instituto Ser? Anote aí o telefone. É 019-3272-2520. É melhor para mim, porque eu me sinto uma emoção aqui dentro. É melhor para mim, porque eu não acredito. A CIDADE NO BRASIL